Olá pessoal, me chamo André, hoje eu tô aqui no bairro São Luís e eu quero apresentar pra vocês essa casa aqui atrás de mim de 128 metros quadrados. São três dormitórios, sendo uma suíte. Ela está avaliada hoje no preço de 430 mil reais. Bom, antes de apresentar esse mal pra vocês, eu quero que você, se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo pra ajudar o canal, se inscreva, vai ser muito importante sua presença aqui. Bom, sem mais delongas, vamos conhecer. Iniciando aqui o nosso tour, vamos começar pelo portão. É um portão preto, basculante, vazado. Ele tá muito bacana, muito bonito. O interessante dele é que quando você abre, claro, existe a passagem do carro e quando você fecha, existe o portão pra pedestre. Sensacional. Ele tem a possibilidade pra depois você colocar um portão eletrônico, colocar o motor, ele já tem a preparação. E claro, vamos falar sobre o detalhe do acabamento do piso da vaga da garagem, tá? É um espaço bastante considerável, cabem tranquilamente dois veículos, seja ele lado a lado ou um atrás do outro. Um acabamento também muito interessante que foi utilizado aqui no piso. Foi colocado esses elementos mais vazados, foram colocados placas de concreto e daí, entre elas, foram colocadas essas pedras de rio e deu todo um charme. Outro ponto, cobertura. É uma estrutura metálica preta. Foi colocado aqui também um fechamento de telhado que também consegue trazer um pouquinho mais de iluminação lá de fora, tá? Outro ponto que nós temos que analisar em relação à fachada. Nós temos aqui duas janelas. Uma fixa, ela acaba não se movendo, mas ela é bastante comprida, alta. E aqui na frente nós temos uma outra janela que ela acaba sendo deslizando, tá? Piso na entrada do hall, nós temos aqui um piso porcelanato, acabamento em mármore preto. Bastante bonito, tanto no piso quanto no acabamento da janela, tá bem? Entrando aqui no imóvel, nós temos essa porta branca, laqueada. Excelente porta. Ela também tem as suas borrachas que trabalham tanto na questão de ruído quanto na questão de impacto. Isso é muito importante. Entrando no imóvel, eu quero apresentar para vocês a primeira sala. É a sala de estar, tá? Na parte da sala de estar, nós temos vários pontos de tomadas, tanto nessa parede na minha lateral direita, quanto na parede do lado esquerdo. Então, o projeto vai ficar muito ao seu critério. De como que você quer trabalhar, se você quer trabalhar com o seu sofá desse lado, ou para esse outro lado, isso vai ficar ao seu critério. Você tem essas possibilidades. Outro ponto nós temos em relação ao ar-condicionado, que já vem a infraestrutura pronta para você poder colocar o seu ar-condicionado. Nós temos um teto em gesso, com elementos de iluminação embutidas no teto, muito interessante. Naquele ponto da entrada, é o nosso hall, em que você consegue trabalhar colocando ali um aparador, colocando alguns elementos decorativos, que isso dá tudo um charme e aconchego para o seu imóvel. Seguindo aqui, no meu lado esquerdo, nós temos uma porta de acesso, que dá acesso ao lavabo, para poder atender a toda essa infraestrutura, esse pavimento inferior aqui desse imóvel. Andando aqui para a segunda área, segunda sala desse imóvel, nós temos a sala de jantar. É aqui que vai ficar localizada a sua sala de jantar. E ela é maravilhosa, porque ela tem uma integração total. Seja com a sua sala de TV, seja com a parte externa, com sua churrasqueira, seja com a sua cozinha. São espaços maravilhosos que você consegue trabalhar arquitetonicamente de uma maneira muito legal. Visando agora aqui, esse espaço da cozinha, nós vamos falar agora, você consegue trabalhar aqui com móveis embutidos em toda essa parede. Perceba que ela tem vários pontos de tomada. Isso é muito importante para você poder colocar a sua geladeira nesse ponto, micro-ondas, forno. Caso seja necessário, e você queira colocar uma torneira elétrica também, tem um ponto muito próximo da saída da água. O que muitas pessoas acabam fazendo, que eu vou dar uma dica para você, é que quando elas colocam toda essa mobília embutida aqui na parede da cozinha, elas conseguem trazer um espaço como se fosse uma ilha, uma bancada, para você poder trabalhar tranquilamente aqui para fazer a preparação de alimentos e também poder ter essa vista, essa amplitude de todo esse espaço. Algumas pessoas também preferem aproveitar essa bancada que vai sair daqui e utilizar uma mesa, quatro, cinco, seis lugares. Fica muito lindo, fica muito charmoso. Bem, avançando aqui para a área externa, nós temos um espaço em torno de 25 metros quadrados. É um espaço bastante considerável. Aqui no meu lado esquerdo nós temos uma churrasqueira, um espaço bem interessante, um tamanho bem interessante, com acabamento em porcelanato. Aqui nós também temos o mesmo acabamento que foi utilizado no piso e nas pingadeiras. Foi utilizado também aqui um mármore preto. Ficou maravilhoso o acabamento. Nós também temos tijolo refratário dentro da própria churrasqueira. Aqui na área externa nós temos um espaço muito considerável. Realmente sim, nós temos todo um acabamento em jardinagem no fundo, pintura externa maravilhosa, pedra de rio foi utilizado aqui também, e nós também temos um ponto de drenagem. Caso você futuramente queira utilizar, fazer uma outra ampliação aqui atrás. Entrando aqui no imóvel, do lado da cozinha nós também temos uma lavanderia, um espaço muito confortável, muito tranquilo, já com os seus pontos de água prontos. Uma coisa que eu quero salientar para vocês, o que acontece muito aqui em Jaraguá do Sul. Algumas pessoas às vezes elas perguntam em relação, por que que não é entregue com pia, por que que não é entregue já o lavabo, o banheiro totalmente pronto. Aqui é muito costumeiro, aqui em Jaraguá do Sul, os imóveis serem entregues, geralmente o banheiro, por exemplo, apenas com vaso sanitário, e na parte da cozinha e na parte da lavanderia acaba não tendo a pia, acaba não tendo a estrutura. apenas a infraestrutura para futuramente a pessoa poder fazer essa instalação. Eu sei que em algumas regiões do Brasil acabam já entregando, já quem sabe a pia ou outros elementos. Aqui em Jaraguá do Sul, algumas cidades aqui de Santa Catarina, não é costumeiro fazer dessa forma. Então isso fica muito por conta do cliente. Queria fazer esse parênteses, porque é bastante importante, porque geralmente os imóveis que nós apresentamos, muitas pessoas questionam o por que que não é entregue com a pia. Então é só um parênteses aqui da cidade de Jaraguá do Sul. Pessoal, depois que nós vimos todo esse espaço aqui internamente, o pavimento inferior, nós vamos subir agora pela escada, que fica na minha esquerda, nós vamos subir até o segundo pavimento, e lá nós vamos olhar os três dormitórios. Subindo aqui no segundo pavimento, nós vamos olhar agora os três dormitórios. O primeiro dormitório fica logo aqui na minha esquerda. O layout dessa planta ficou muito legal, muito legal mesmo. É claro, porta branca, nós já temos toda uma infraestrutura para ar-condicionado aqui, roda-teto em gesso para acabamento, ficou maravilhoso. Eu adorei, eu adoro na verdade essa combinação de cor, que é utilizar nas paredes, com o acabamento do piso, esse mais cinzinha, porta branca, fica realmente muito bonito. Em relação ao layout do quarto, eu quero destacar em relação à cama, como que você pode utilizar aqui nele. Aqui já foi utilizado e já foi instalado para você colocar um interruptor. Então, para você não precisar sair da sua cama para apagar a luz, você já consegue aproveitar essa estrutura aqui. Na tua frente nós temos um espaço, que aqui você consegue trabalhar uma bancada, colocar o teu computador, livros, o seu escritório, você consegue utilizar aqui de maneira legal, bem bonito, bem bacana mesmo, tá? Caso queira colocar uma televisão suspensa, também fica show de bola, tá? Nós temos a cama, nós temos uma área para você poder trabalhar, e nós temos esse espaço aqui, que você pode trabalhar para você colocar o seu guarda-roupa. Uma dica, um guarda-roupa em L fica bem legal também, tá? Saindo aqui para o próximo dormitório, nós também temos um dormitório com espaço bem interessante, detalhe para essa incrível janela, que ela vai do piso ao teto. Uma abertura sensacional, traz uma iluminação muito grande lá de fora, e você também pode trabalhar. Ou você pode utilizar a sua cama, para você poder aproveitar esse raio de sol todos os dias, e colocar aqui, nesse espaço, uma bancada para trabalho, e aqui você aproveitar para colocar o teu guarda-roupa, ou claro, você pode trabalhar a sua cama dentro dessa posição, trabalhar aqui o seu guarda-roupa, e aqui você colocar uma bancada para estudo, para trabalho. Sensacional. Novamente, já tem uma preparação, tanto no outro, quanto nesse dormitório também, preparação para ar-condicionado, porta branca, borracha, anti-ruído, anti-impacto. Andando aqui na minha direita, aqui na minha frente, nós temos um banheiro, bem confortável, um espaço bem interessante, porcelanato, nicho, vaso sanitário, esse imóvel ele já entrega com box, é um grande diferencial. Entrando aqui na suíte principal do casal, nós temos aqui, já na minha esquerda, o banheiro, é um espaço sensacional, acabamento maravilhoso, nós temos aqui um porcelanato com efeito em mármore, maravilhoso, muito bacana, vaso sanitário, box, a tinta, tanto do banheiro da suíte, quanto do banheiro social, ela é uma tinta acrílica, então isso dá todo um efeito, todo um acabamento muito legal. Aqui, vale destacar em relação ao dormitório, essa grande janela, nós temos uma grande janela, traz toda uma iluminação e uma ventilação para esse quarto, sensacional. Aqui nós podemos imaginar, aqui, a sua cama, e em relação ao guarda-roupa, tanto nessa posição, quanto aqui na minha posição frontal. Vale destacar também, pintura na parede, piso porcelanato, nós temos a infraestrutura do ar-condicionado, em cima da porta, nós temos fadateto em gesso, em todo o pavimento superior, luz embutida, realmente um quarto e um imóvel maravilhoso. Bem, essa apresentação do imóvel vai ficando por aqui, muito obrigado pela tua presença, as demais informações eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas antes de eu encerrar, eu quero convidar você novamente, a se inscrever no nosso canal, a sua participação é muito importante. Eu também quero saber do teu comentário, interaja aqui embaixo, para a gente trocar uma ideia, às vezes, o que você melhoraria, qual que seria a tua ideia em relação à sala, cozinha, comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante para nós. Nos vemos num próximo vídeo, um grande abraço, até lá.